Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso e mais um vídeo do Dezembro da Felicidade! Eu amo falar essa vinheta, cara! Meu Deus, como eu amo chamar essa vinheta! Antes de começar, estamos no Dezembro da Felicidade! Bem no comecinho ainda tem muita coisa pra rolar até o final desse ano Então se inscreve e deixa o seu like nesse canal pra gente ficar mais perto durante esse mês Lá no canal de vlog está rolando vlogmas, que são vlogs, né? Vlog todos os dias, quase todos os dias até o Natal Eu tô aí tentando intercalar de dois em dois dias pra postar vlog pra ter vlogs maiores Mas vamos ver como é que vai funcionar aí o mês inteiro Até o Natal, então, tá tendo muito, muito vlog lá no canal de vlogs e você pode se inscrever se você não é inscrito Aqui embaixo vai ter link E aqui embaixo tem link também pro meu Instagram, pro meu e-book, que se você não conhece, o Primeiro Eu Precisei Morrer É um best-seller que tem alcançado mulheres por todo o Brasil e mundo E levado transformação através da verdade do Evangelho E se você não conhece de verdade, muito menos do que um lanche, mas vale muito mais do que muita coisa E que você desperdiça o seu dinheiro todo mês, então investe aí bem pouquinho, 20 reais, pra você passar um tempo com Deus E se aprofundar nas verdades da Bíblia e ter a vida transformada Vale muito a pena, muitas mulheres já foram transformadas e você pode ser a próxima Tem também meu clube de leitura, que a gente tá indo aí pra um final de ano Mas janeiro e fevereiro tem mais leitura e você pode se inscrever também assinando aqui embaixo no Seja Membro E você pode participar com a gente, tem um vídeo inteiro só explicando como que o clube funciona E eu tenho certeza que você vai gostar muito E aqui embaixo tem link de compra na Amazon Comprando através desses links você ajuda o canal a crescer e eu te agradeço muito, muito obrigada Gente, hoje a gente vai falar de novo sobre livros, olha Pois é, mas é um vídeo diferente, porque ao mesmo tempo que eu vou trazer um pouquinho aí Bem superficialmente de atualizações de leitura Eu quero bater esse papo sobre como eu tenho mudado como leitora E também amadurecido em alguns aspectos literários Mas também sinto, tomei em crise aí com saudade de ser a leitora que eu era Apesar de olhar pro futuro com esperança com a leitora que eu serei Bom, tô lendo enquanto eu gravo esse vídeo, né Mas quando vocês estiverem assistindo eu já vou ter terminado em nome de Jesus O livro The Last House on the Street Que ele vai trazer um assunto muito importante, muito relevante Vai falar sobre racismo São dois pontos de vista de anos diferentes Um vai acontecer em 2010 e outro em 1965 Essa parte dos anos 60 fala justamente sobre aquela época tão difícil Num período tão difícil, segregacionista nos Estados Unidos E a gente tem uma protagonista branca que vai se juntar a um grupo Que tenta levar o direito do voto para os negros ali no estado dela E do outro lado a gente tem o futuro Uma outra mulher que vai comprar, vai morar numa casa Que ela já é viúva Só que parece que as coisas estão meio conectadas com o passado ali daquela cidade E ela descobre que encontros da Ku Klux Klan, assim, tipo, pesadíssimo Aconteciam na casa dela Então, assim, é uma tour Não sei se tem esse livro em português A verdade é que, assim, eu tô na metade da leitura E ele meio que me parece um pouco arrastado ainda Tipo, eu falei todo esse plot pra vocês Mas muita coisa ainda não aconteceu Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer com um nem com o outro Tá meio arrastado até aqui Eu não entendi ainda pra qual lado que a leitora, a autora vai levar o leitor Se vai ser pra um lado de indignação com o passado ou com o presente Ou se a gente vai ter algum crime que vai acontecer Porque tem ali uma atmosfera meio pesada Mas que não acontece nada Tá tudo meio por baixo dos panos Eu tô muito interessada na leitura Primeiro porque é em inglês E eu quero me desenvolver mais na leitura em inglês Porque apesar de eu ser fluente no idioma Eu nunca leio nada em inglês Então eu quero ir profundamente nisso E por outro lado Eu tô um pouco com preguiça de ler Porque parece que nada acontece Eu gosto muito mais das atualizações dos anos de 2010 Porque aí eu tô ainda na leitura do passado Onde a protagonista tá inserida aí nesse movimento Onde ela vai ajudar as pessoas a levar o voto pro cidadão negros dos Estados Unidos Mas por outro lado, meio que também não tá acontecendo nada São pequenas coisas de picuinha, de dormitório, de... Sabe? Parece que tá patinando e não tá indo pra lugar nenhum Mas eu tô muito curiosa pra saber se isso vai pra algum lugar Porque os blurbs, aquelas coisas de autores e leitores indicando a leitura Falam coisas incríveis Tipo, é o melhor livro da autora Que livro sensacional Mudou a minha vida Não conseguia parar de ler E eu quero entender, entendeu? Então eu estou lendo E aí que eu viajei recentemente E eu voltei a ler no Kindle por conta da viagem Que eu precisava manter a leitura de Emma Que era a nossa leitura do clube de leitura Inclusive li Emma esse ano Emma de Jane Austen Que fazia muitos anos que eu não lia nada dela Só tinha lido Orgulho e Preconceito Então foi muito legal ter essa nova experiência com ela Eu fiz uma aula bíblica baseada em Emma Que foi muito boa A gente falou sobre ego Sobre relacionamentos E sobre identidade Não, caráter Nossa, foi muito, muito boa Tá tudo gravado pra quem é membro do canal Então se você não é Você pode ser membro aí E pegar tudo isso aí que rolou também E aí eu tô lendo agora atualmente Um livro que eu vi muito Sendo muito falado por aí Mas eu nunca tinha lido E tava no Kindle Unlimited Aliás, assina o Kindle Unlimited Aqui embaixo tem link também E aí eu peguei Que é o P.S. from Paris Do Mark Levy Eu sei que tem esse livro traduzido Aliás, esse autor parece que ele é muito famoso Assim, eu vejo coisa dele o tempo todo E eu tô até com outros dois dele No meu Kindle pra ler também Tô lendo esse livro e tô gostando Ele meio que fala sobre duas pessoas Que tão um casal, né Um homem e uma mulher Só que eles não são um casal ainda E eles tão reconstruindo as suas vidas Um vive um romance meio Eu queria que vocês vissem O jeito que ele tá dormindo aqui Ai meu celular não tá aqui Mas ele tá assim Desmaiado E roncando Para de roncar, meu filho Então aí a gente tem esses dois protagonistas Uma que acabou de se divorciar Tava num relacionamento muito difícil E ela resolve passar um tempo em Paris Com a amiga dela E o outro é um protagonista Que já mora em Paris Ele é americano, eu acho Não lembro agora se é americano Ou se é inglês Não lembro Mas ele já mora em Paris Ele é um escritor Só que ele tá com a vida romântica dele Completamente estagnada Num relacionamento à distância Meio nada a ver E os amigos dele Querem dar um chacoalhão na vida dele E mostrar pra ele Que existe vida Uma vida mais legal Pra ele viver Do que a tão Acomodada que ele vive E aí os amigos dele Vão fazer um perfil falso Pra ele num site de encontros E ele vai E eles vão marcar um date Com essa protagonista Então é bem legal assim Essa forma que eles conhecem Achei bem diferente Eu não tô acostumada a ler romance Eu nunca leio Então até por isso Que eu tô lendo tão devagar Tô ainda lá em 49% Mas eu tô com expectativa, viu? De gostar Então é isso aí Em paralelo Eu tava lendo outras coisas Mas eu acabei deixando Essas leituras pra lá Porque parecia que não tava nada Indo pra frente E eu realmente queria ler Alguma coisa de verdade, né? Bom, gente Temos um grande barulho Nessa casa Pra variar Mas tudo bem Acho que vocês estão me ouvindo E aí Que eu queria falar Né? A segunda parte desse vídeo Eu queria falar justamente Sobre como foi esse meu ano De leituras, né? No final desse mês Vai ter mesmo os vídeos de sempre Que é os melhores livros Os piores livros Tudo isso Mas esse meu ano Foi um ano atípico de leituras, né? Ano passado eu li muito pouco Porque eu tava lá em São Paulo E aí esse ano Eu meio que voltei Tentando pegar no tranco de novo Patinei muito nas leituras Consegui ler muita coisa Mas também não li tudo que eu queria Queria ter lido aí Meus 60 livros esse ano Mas eu acho que eu vou terminar Com uns 35, 36 livros O que é uma média bem menor Do que eu tô acostumada a ler Assim, se você for colocar Na ponta do lápis Vai dar aí dois livros por mês Ou nem isso Dependendo Porque teve, né? Teve mês que eu não li nada Teve mês que eu li sete, né? Então tem esse desequilíbrio Mas eu olho Para as leituras desse ano E eu vejo que ao mesmo tempo Que elas fizeram parte de mim Elas não fizeram tanto Aconteceu muita coisa Eu meio que me desconectei Da internet, né? Do YouTube principalmente Teve eleição que mexeu muito comigo Eu fiquei Fui pesquisar a fundo política Comecei a estudar política Então eu mudei o meu foco de leitura Então eu mudei o meu foco de leitura E eu comecei a ler livros mais densos Livros de teoria Livros de política Muita coisa que eu nunca imaginei Que eu leria Eu comecei a ler esse ano E tudo isso foi muito legal Mas desviou, assim, o meu foco Não foi um desvio de foco Mas eu acho que foi uma mudança de foco mesmo Não necessariamente um desvio Como se fosse algo ruim Mas o meu foco mudou E eu parei de ler tanto Tanta ficção E eu fiquei muito tempo lendo Só livro cristão E livro de teoria Mas eu termino esse ano Com saudade dos livros de ficção Sabe? Eu li recentemente Inclusive eu até queria falar Com vocês sobre esse livro Esse ano eu li A Casa das Lembranças Perdidas Que foi um livro Que mexeu tanto comigo Que eu fiquei com vontade De fazer um vídeo só sobre ele Porque eu acabei entrando lá No ritmo de trabalho Como vocês sabem Eu não tô mais trabalhando Só com a internet E eu tô no ateliê do meu pai As coisas ainda vão mudar muito Daqui pra frente E eu acabei me perdendo E não gravei E eu fiquei com Parece que eu fiquei com coisas Pra falar que eu não falei Sabe? E esse livro Que é o Casa das Lembranças Perdidas Ele ativou na minha mente Um lugar de lembranças Tão bom de leitura Que eu fiquei com saudade De ler de novo E aí logo depois eu viajei E aí fui ler E aqui é o livro do nosso clube E agora eu tô lendo Esses novos livros E eu me sinto animada Pra ler de novo Mas ao mesmo tempo Eu sei que eu não vou ler Mais como eu costumava ler Sabe? E é muito doido Isso tudo Porque eu sinto que Isso corresponde Ao amadurecimento Da minha vida Mas também Do meu amadurecimento Profissional Do meu amadurecimento Emocional Eu não tenho mais o tempo Que eu tinha pra ler Como eu lia Apesar de que eu lembro Da época da faculdade Que eu tava na faculdade Eu trabalhava com meu pai Eu trabalhava aqui na internet E mesmo assim Eu conseguia ler muito Hoje eu não consigo ver Onde eu me encaixaria Tantas leituras por mês Sabe? E eu acho que Uma das coisas mais importantes Da vida É a gente entender Os processos e os tempos E abrir mão Do que a gente precisa abrir mão E eu não vou Não tô aqui dizendo Que eu vou abrir mão Dos livros em si Mas abrir mão Desse tempo Da minha vida Eu acho que eu passei Muito tempo me arrastando Nas leituras Porque eu queria ser Quem eu era Eu queria ler como eu lia Eu queria voltar a ler Stephen King Eu queria ler terror Eu queria ler 50 livros De um ano de uma vez E eu acho que as motivações Estavam erradas Eu pensava Por que eu quero ler tudo isso? Porque eu quero trazer Conteúdo pra internet Mas aí a leitura Perde o motivo Perde a razão E aí eu me peguei Muitas vezes Tipo tentando fazer Leitura dinâmica Num livro Pra ler mais rápido Pra conseguir entregar Um conteúdo mais rápido Aqui pra vocês E aí tudo fica Muito desfocado Sabe? Tudo perde muito O motivo do que era Perde a verdadeira razão Por trás da leitura E a leitura não precisa existir Em nós Pra que ela vire um conteúdo Pra que ela vire uma terceira coisa Mas pra que ela toque a gente E transforme a gente Pra que ela seja o passatempo Prazer E ela perdeu isso pra mim Esse ano E eu tô agora Nesse final de ano Querendo me reconectar Com o prazer da leitura De uma forma nova De uma forma mais leve Sem pensar necessariamente Em conteúdo Claro que isso se transforma Em conteúdo Mas eu não quero Que isso seja o foco Sabe? Então tudo isso Que eu tô jogando Aqui no ventilador De que eu tô falando Mil coisas É justamente pra Compartilhar com vocês Como que foi Esse meu ano de leitura Eu passei por um término No final do ano No começo do ano Que me fez entrar Assim num monte de leituras Quem lembra, né? Dessa época que eu tava Vivendo isso emocionalmente E aí isso me levou Pra um lugar de ler muito Fiquei ali uns dois meses Lendo muitos livros Foram acho que uns 15 livros Numa tacada só Assim Uma atrás do outro Mas eu tava me isolando Eu não tava saindo Eu não tava servindo na igreja Como eu servo hoje Hoje eu tenho uma célula Hoje eu discipulo cinco meninas Então Quando você vai colocando no papel E encaixando nas agendas E hoje eu passo mais tempo Fora de casa Do que dentro de casa É difícil colocar uma leitura Tão constante Tão comprida Na rotina E tá tudo bem Eu sei que a leitura Tem que ser aquele momento De prazer Aquele momento de extra Na minha vida Onde Como hoje Seca Para de rocar Eu vejo como A leitura Antes Ela podia ser Ter esse espaço Na minha vida Porque eu trabalhava Só com ela Então eu tinha muito tempo Para ler E eu tava com dificuldade De entender Que eu já não precisava Mais ter Essa ânsia Pela leitura Porque ela já não é Mais o que ela era Profissionalmente Para mim Hoje o YouTube Ele tá num plano diferente Dos meus Das minhas prioridades Ele não tá mais no topo Inclusive eu não sei nem Como será o futuro Aqui Eu fico pensando O que eu gostaria De trazer pra cá E eu sempre fico Mais em dúvida Do que mais certa Então eu tenho vivido Esse tempo De muitas questões De muitas dúvidas E eu quero que os livros Sejam certeza E não dúvidas E não obrigações E não algo empurrado Eu olho aqui Para os meus livros E eu tenho vontade De ler todos E eu preciso ter paciência E calma Para conseguir ler eles Da forma certa Pode ser que eu não vá ler todos Obviamente eu não vou conseguir Ler todos os livros Que eu gostaria de ler na vida Que é uma pena Porque eu queria muito Poder ler todos os livros Que eu quero ler na vida Mas a vida também A vida adulta principalmente É uma vida que exige Mais sacrifícios E mais trocas E mais direcionamento De prioridades Do que qualquer outra coisa E é amadurecer É entender os tempos É entender os processos E eu sei que hoje Não é esse tempo De colocar leitura Acima de tudo E sair correndo Lendo tudo Passar o dia inteiro lendo Porque eu não tenho mais esse tempo Eu não tenho mais esse dia Antes eu tinha Pelo menos o sábado e domingo Hoje eu não tenho nem o sábado Direito mais Eu trabalho de manhã À tarde eu tenho a cela À noite a gente sai Para jantar com o pessoal da igreja E eu sou tão feliz Tá sendo um tempo tão bom Descobrindo coisas novas Plura Deus pertence E ainda tem coisas novas Que vão acontecer Que vão ser grandes mudanças Então Eu quero Trazer o hábito da leitura De novo Para a minha vida De uma forma calma Talvez agora Seja um momento Em que o Kindle Vai fazer parte Da minha vida De uma maneira mais leve Porque vai fazer mais sentido Eu conseguir carregar Ele para os lugares E por isso ler Mas eu não sei mais Eu não tenho mais como ser A menina que antes Fazia maratona literária 24 horas Porque isso não encaixa mais Parece que não tem mais esse tempo Mas como a gente se conhece Você me conhece Há muito tempo Você sabe que eu sou a pessoa Que do nada muda a cabeça E do nada dá um jeito E do nada faz Do nada sente vontade Então tem tudo isso Pode ser que você acorde Semana que vem E tenha um vídeo aqui De maratona literária Pode ser que nunca mais tenha Pode ser que tenha De repente um novo assunto Que eu traga pra cá Pode ser que eu foque no Instagram Eu só sei que a leitura Ela é minha amiga Desde que eu nasci Desde que eu aprendi A ler a leitura Minha amiga E eu sei que ela vai continuar sendo Daqui até a hora Em que Jesus me chamar Mas antes disso Eu quero que ela seja Uma amiga que a gente não brigue E por isso eu tô andando Aos poucos com ela Sinto saudade Muita saudade Da vontade de fazer Aquelas loucuras De começar janeiro Lendo sete livros Em sete dias E o que eu fazia também E aí eu vou desacelerando E vendo o que que cabe O que que encaixa Qual livro vai ser melhor agora E eu vejo que eu tenho tido Experiências melhores Com as leituras Desde que eu tô respeitando o tempo Desde que eu não quero mais Engolir um livro atrás do outro Porque eu quero ler o livro Viver a experiência da leitura E não entregar uma meta aqui No final do mês, sabe? São perspectivas e pensamentos Tenho pensado que o mundo do booktube Ficou tão pequeno Tão pequenininho E eu tenho tão mais pra viver E essas são as grandes questões Que tem permeado na minha cabeça E eu sei que Espero que Se você estiver carregando algum peso Em relação à leitura Você solte esse peso agora também Porque não precisa ter peso A leitura é pra ser Encontro de história com história Da sua história com a história do livro As duas se entrelaçam Se a gente tá confusa na nossa história E a gente não consegue Pegar a história do livro Não tem nem por que ler E eu vejo alguns livros Que eu li esse ano Que eu não me lembro de ter lido E eu falo Eu não precisava ter lido isso Eu já deletei tão rápido da minha mente Se já foi tão rápido Como se não tivesse existido Eu vejo pessoas maduras Que eu admiro muito Que leem muito Mas que leem num ritmo normal E a gente não precisa engolir 100 livros no ano Não é pra todo mundo isso É pra alguns Não é pra todos E eu acho que isso não é pra mim mais E tá tudo bem Porque eu quero ler bons Poucos livros Desde que eu entre nas histórias Conheça as histórias Me envolva com elas Então tudo isso pra dizer que Estamos lendo Mas num ritmo novo Num ritmo diferente Aos pouquinhos Indo deixando a vida Me levar nesse sentido E vendo pra onde vamos Nos próximos passos Nos próximos tempos No próximo ano Tanta coisa vai acontecer Sei lá Tô ansiosa pra viver Cada uma dessas fases E eu espero que vocês Estejam comigo também Aqui no Instagram Onde eu apareci Então é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse bate-papo Me conta aí Como tem sido pra você Esse ano de leituras Quero saber também Sobre as suas reflexões da vida E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Estamos no dezembro da felicidade Tem mais vídeos vindo por aí Espero muito que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreve nesse canal Pra não perder nada Se inscreve no canal de vlogs Pra acompanhar os vlogs Também desse mês E me segue no Instagram Que por lá tem muita coisa boa E eu te vejo aqui No próximo vídeo Beijo enorme Tchau